Uma casa muito engraçada, não tinha teto... Um som inconfundível no plenário do Senado para homenagear Vinícius de Moraes. Porque na casa não tinha chão... Um artista de versos e de prosa. Todos identificam nele, de imediato, o autor de pérolas como Tristeza não tem fim, felicidade sim. Eu sei que vou te amar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. De grandes parcerias, como lembra o filho de Baden-Pau. Birimbal é uma delas que eu acho que foi um marco, não só na música brasileira, mas na maneira de se tocar violão. Vinícius de Moraes completaria 100 anos no próximo sábado. Falecido em 1980, deixou marcas na cultura do Brasil. Mais do que um intérprete com sua peculiar percepção do amor e das mulheres, Vinícius foi um atento observador do cotidiano brasileiro e do jeito latino de ser. Parlamentares lembraram que a ditadura militar caçou de Vinícius de Moraes o cargo de diplomata em 1968, com o AI-5. Medida revertida em 2010, quando uma lei aprovada no Senado reintegrou Vinícius ao Itamaraty. Incomodou o regime de tal maneira como o diplomata, porque ele percorria o mundo, falava para o mundo e falava dos problemas do Brasil no mundo. Por isso, ele foi também brutalmente arrancado do seu posto de diplomata. Um artista que ajudou a universalizar o Brasil. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, Ela, menina que vem e que passa, Num doce balança, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, O seu balançado é mais que um poema, É coisa mais linda que eu já vi passar. Amém.